Salve pessoal, é o Slack Jeff, e hoje eu vou falar sobre esse achado que tenho nas minhas mãos aqui, que eu paguei R$80,00, esse netbook aqui, R$80,00, e num estado perfeito, os adesivos, claro, não vieram juntos, eu botei rojo aqui, salve Shell Hub, então botei esses adesivos aqui já nele, mas ele veio perfeitão, tá zerado o netbook, tem os adesivos todos e tal, e a pessoa só usava pra estudo, né? Então ela comprou, usava pra estudo, e não tem nada, cara, nada de defeito assim, aparente, tá? Então claro, já troquei esse sistema operacional, a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo, né? E paguei R$80,00, cara, bem tranquilo, ó, perfeitão, tá? Perfeitão mesmo. Netbookzinho, ele tem 10 polegados a tela, tá? 10 polegadinhas, e R$80,00. Bom, vou falar também sobre o uso, pra que que eu quero, né? Eu já tive outro netbook, tá? Gostei bastante pelo tamanho, então basicamente, minha mão não é tão grande assim, então ó, você já vai ter mais ou menos uma noção aí de tamanho, tá? Gostei bastante do meu outro, que ele era bem portátil, eu poderia botar em qualquer lugar, ele se encaixava perfeitamente, e esse aqui é o Positivo Mobo, né? O Mobile 4010 Black, tá? Essa é a versão desse Positivo aqui brasileiro, e ele tem aqui 1GB de RAM, tá? É DDR2, então bem fraquinho mesmo, né? O processador é fraquinho, mas ainda dá conta do recado de fazer algumas coisinhas, ele é um Atom N450 1.6 GHz, tá? Ele tem dois threads, tá? Trabalha em duas linhas ali, então ele funciona relativamente legalzinho, tá? E tem um HDzinho de 160, que pra mim não importa tanto o espaço disponível, porque não é pra finalidade de uso diário. Bom, pessoal, ele veio com Windows 7, como você tá vendo aí na tela, demorou bastante pra botar. Ele tem um probleminha ali na tela, ali em cima, tá? Uns riscos e tal. Foi o único defeito que eu achei nele, que pode ser trocado, obviamente. Se eu passar a somar valores aqui, tá? A gente vai ver que vale a pena o upgrade que eu quero fazer nele. Por exemplo, ele tem 1GB de RAM apenas, eu paguei R$80, então lembre-se, o início aqui é R$80, tá? Então pra mim trocar a RAM dele, botar um Paint aí, eu não sei se dá pra fazer esse upgrade. Inclusive eu até tentei achar especificações técnicas ali na internet, não achei praticamente nada. Se você conhece um pouco melhor, bota aí no comentário. Se você achar essa especificação, manda aí pra gente, tá? Eu não achei nada de especificação técnica desse notebook aqui. Bom, um Paint de memória, ele custa em torno aí, tá? Como ele é DDR2, ele tem pentes de 2GB, ele custa em torno de uns R$35, tá? Eu vou botar R$35, mas a gente consegue até um pouco menos, tá? Vou botar R$35. Então, pra trocar e botar, então duplicar essa memória, dobrar na verdade essa memória, de 1GB pra 2, mais R$35. Isso dá R$115. Olha só como que tá tranquilo. Pra deixar o negócio um pouco mais porreto ainda, dá pra também botar um SSD, tá? A gente consegue SSD aí, mas de marcas não tão famosas, né? Em torno de uns R$80, R$90. Vou botar R$90, vou arredondar um pouquinho pra cima. Claro, são SSDs menores, só de 120 e tantos gigas, mas como eu falei, eu não preciso de tanto espaço assim, tá? Então, somando isso aqui, a gente tem R$205 nesse netbook, claro que ele vai tá bem mais paulado, tá? Só pelo fato de botar ali um SSD, ele já vai dar uma voada, né? E mais uma memória RAM, então botando de 2GB, tirando a de 1 e botando de 2, a gente vai ter um netbook ali que dá pra trabalhar razoavelmente pro que eu preciso. Tranquilo? Como eu falei, ele veio com o Windows 10 também, tá pessoal? O Windows 7, na verdade, que ele já iniciou o pan do Windows 7 com 700MB, ou seja, a memória RAM foi todo pro estouro basicamente, né? Porque como ele tem 1GB, ele foi basicamente todo pro estouro só pra botar o Windows e subir, só pra subir, na verdade, né? Então só pra subir o Windows, ele já foi com 700MB de RAM, cara, tá? Então não dava pra fazer nada lá dentro, obviamente que eu não ia deixar com o Windows, né? Então eu comecei a olhar qual distribuição ia se encaixar melhor aqui, tá pessoal? E claro, tem uma distribuição que eu sempre falei bem, que ela é muito boa, ela é muito pequena e não por não ser de... de source-based, né? Não trabalha diretamente com código fonte, né? De programas, diretamente, tá? Como o Gentoo, por exemplo, ele trabalha bem legal, que é o Void Linux, né? O Void Linux ali com o XFC, ele sobe em torno de 140MB, tá? Então ele é um sistema bem leve, assim, com o XFC bem leve também, tá? Então eu botei o Void Linux nesse notebook aqui, que eu vou ligar agora, agora aqui pra vocês, pra vocês dar uma olhada, tá? Então eu botei o Void Linux aqui e o negócio já melhorou, tá? O negócio já melhorou. Claro, obviamente, que ao botar o Firefox, né? Não rola, né? O Firefoxzinho aqui não rola, né? Por que, Jeff? Porque o Firefox, a gente sabe que consome bastante RAM, tá? Então só pelo Firefox, as linhas pretas ali, só pela parte do Firefox, ele não rola muito bem, tá? Tá dando aqui coisa aqui, deixar ele subindo aqui enquanto isso, daqui a pouco a gente mostra aqui, enquanto ele vai bootando, tá? Então o boot não demora tanto assim, porque o Void, ele é muito rápido, né? Beleza, eu uso o Run It, etc. Então eu botei o Void Linux com o XFC, tá? Aí eu tentei dar uma melhorada nisso, falei, não, não vamos usar XFC porque usar em notebook e notebook eu não curto muito, tá? Eu nem curto muito XFC no momento, então eu gosto mais de Window Manager, tá? Então eu botei o Void Linux com o I3WM, poderia botar com o DWM, mas preferi o I3 que eu tô mais acostumado. Então o I3WM ele subiu em cerca, tá? De 90 MB aqui, tá? Daí claro, botou sem I3Status, botei o I3Status, subiu mais um pouco. Então em torno de 110, vamos botar 120 aqui, 120 MB. Tô conseguindo subir mais 20 MB aqui, tá? Então a gente conseguiu dar uma brincada. Beleza, tela de login aqui. Vou botar aqui rapidamente, tá aqui minha telinha, ó, já conectado, com o I3WM, tá? Vou abrir aqui agora a parte do... Pena que não dá pra espelhar aí pra vocês, né? Vou abrir aqui o NeoFet pra vocês dar uma olhada aí. NeoFetzinho, Void Linux ali, tá? Então ele tá consumindo em cerca de 133 MB agora com o I3Status, tá? Então a gente subiu um pouquinho ali, o que é normal. Então assim, pessoal, conclusão aqui rapidamente, né? O Void Linux, ele é interessante, sim, pra computadores mais fracos. Mas você vai ter que saber o que você vai botar, tá? Não adianta botar qualquer coisa ali, qualquer interface, etc. Porque o negócio vai subir, tá? Então ele é uma distribuição como qualquer outra, só que a sua raiz, a essência já vem mais reduzida. O tamanho da imagem, etc. Então enfim, esse é o meu kit que ficou. Eu resolvi tirar o Firefox fora, obviamente. E eu botei o Lynx. O Lynx com o FB, tá? O FB, ele é o Frame Buffer, né? Onde ele consegue... Eu já tenho vídeo aqui no canal falando sobre ele. Mas ele consegue emular gráficos ali pra gente trabalhar com o navegador com gráficos, tá? Então eu já falei sobre ele aqui. Então eu tô usando esse e também o Midori, se eu precisar. Então o Midori, ele conseguiu, consegue trabalhar de um jeito bem tranquilo. Tô aqui no caso do D-Menu, que você não tá vendo no caso das linhas, ó. Abriu o VOL, abriu o Midori e não vai demorar tanto, tá? Vamos ver. Botar o meu site aqui, slackjef.com.br. Já abriu meu GitHub ali, ó. Vamos ver, ele tá carregando. E abriu aqui. Inclusive tá em promoção meus cursos, ó. Última promoção do ano. Tá todo o meu pacote de cursos pro R$28,90. Se você quiser, dá uma olhada lá. Curso de Linux, etc. Então olha só, cara. Ele roda muito bem, tá? Fluido, tá? Claro que demora. A gente não pode exigir muito dessa máquina aqui. Salvamos um computador, né? Ó. Roda muito bem, tá? Estou selecionando ali pra baixo, ó. Rola muito bem. E agora eu vou mostrar com o Lynx aqui rapidamente também. Aqui tá no terminal ainda com o Lynx com a opção "-g". Tá pra emular o FB. Ele abriu ali, ó. Tá lá, ó. Tá? Então a gente consegue aqui... Vou botar o F aqui pra ficar em maiúsculo. No F não, né? Windows F. E agora a gente tem como navegar dessa forma aqui. Pra baixo. E obviamente, cara, aqui, galera, com o Lynx, ele vai ser bem mais... Bem mais sossegado pra rodar. Ó, tá vendo? As imagens nem todas ficam boas. Mas a gente consegue rodar tranquilo. Vou apertar o G aqui pra botar um de Google só pra ver aqui. Google.com Beleza. Google.com Acessei. Olha lá. Acessou, tá? Então o Lynx, ele não vai consumir praticamente nada aqui. Depende do que você vai acessar, obviamente. Beleza, galera. Então, basicamente, esse é o kit que eu vou usar, tá? Não é algo ainda que eu vou deixar. Eu posso explorar outras coisas. Tem, claro, distribuições mais leves que VoidLinux. Tem o Pupilino, com esses caras aí. O Dan Small, né? Ele também é bem leve. Então, a gente vai ver o que vai fazer nessa parte. Mas, por enquanto, o kit tá esse, tá? Então, eu vou ver um kit até mais leve depois. A minha finalidade aqui de uso é realmente pra quando eu tô fora, né? Então, como eu trabalho em casa, etc. Às vezes, pela internet. E, às vezes, eu preciso sair, né? Ou tô viajando, alguma coisa assim. Se eu precisar fazer cadastro de aluno, alguma coisa assim, né? Me comunicar com alguém, eu vou precisar, obviamente, de acesso ao SSH, tá? Principalmente, acesso ao SSH. E também, rodar os meus scripts, tá? Pra registro de aluno. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho um script em Shell que ele registra aluno, tá? Então, e outros scripts também. Então, eu preciso rodar, basicamente, linha de comando. Esse é o meu propósito pra esse notebook aqui. E, claro, se eu ir pra uma palestra, alguma coisa assim, dá pra levar ele também, né? Rodar palestra, alguma coisa assim. Não sei se o Office vai rodar um LibreOffice. Vamos ver, né? Acho que depois do upgrade ali que eu vou fazer, ele é capaz de rodar. Tá? Então, é isso, pessoal. A gente consegue achar uns carinhas assim, baratos, né? Como eu falei, perfeito estado. Um estado muito bom, tirando a parte da tela aqui. Que tem esse probleminha. Né? Essas linhas ali, ó. Mas, de resto, ele tá perfeito, cara. Muito bom. E eu não sei se vale a pena trocar a tela, porque a tela custa 160 reais, né? Mais ou menos. Então, pra somar ali, a gente tava em duzentos e tantos. Duzentos e cinco, eu acho, né? Então, eu teria que adicionar mais 160, mais ou menos. Eu mesmo troco. Então, a gente vai ter um gasto ali meio superiorzinho. Mas, a gente vai ter um netbook que vai tá rodando muito bem, né? Mas, enfim. Esse é o vídeo de hoje. Eu queria mostrar essa parte pra vocês. Peguei ele hoje. E é isso. Abração pra todo mundo. E fui.